Olá senhores, tudo bem com vocês? Voltando aí à marca Fragrância do Bois, tá? Fragrância do Bois, o nome do perfume é Amber Intense. Um dos perfumes mais caros da marca, né? Ao lado de Saara e outros perfumes, tá? Esse perfume foi lançado em 2016. As notas do topo são... Tangerina, canela, laranja, cominho, safrão, pimenta preta, bergamota, notas médias. Starics, patchouli, ladan, neroli, roséria preta, rosa e jasmim, u, quanta nota. Notas base, de base, pejoim, bálsamo do Perón, miscara, garote, tá? Esse é um dos perfumes mais caros da marca Fragrância do Bois. Se eu não me engano, gira em torno de 500, 500 euros ou 700 euros. Um perfume bem caro, bem caro, tá? Acho que gira em torno disso aí, não autorizei, tá? Mas é um dos perfumes mais caros da marca. Ou até mais, viu? Ou até mais. É um dos perfumes mais caros da marca Fragrância do Bois. Tá? Meio estou aqui com uma amostra. Não sei se vai focar aí, queridão. Focou, né? Olha aí, o Amber Intense. Fragrância do Bois. Vamos lá? Doze de dez, treze de dez, fura a bolha. Onze de dez, perfume excelente. Doze, treze de dez, ganhe os senhores. Se... Se... Senhores, o que é isso? Isso é ridículo. Isso é ridículo que é tão bom. Isso é um âmbar pra ninguém botar defeito. Tá aí a justificativa do alto preço. Isso aqui é um âmbar pra uma ópera. Um âmbar para um homem, não para um menino. Isso é um âmbar muito elitizado, lá pro topo. Isso aqui é da mesma classe. Não igual, mas é do mesmo nível de âmbar star da marca Chejoff. Do mesmo nível de âmbre platiné da marca Lorga Parfums. Isso é um âmbar extremamente agradável. Isso é do mesmo nível de... Olha... Doze ou treze de dez. Não sei ainda. Ganham os senhores. Mas isso aqui... Isso aqui é um âmbar pra uma ópera. Um âmbar... Um âmbar terno e gravata. Esse é um âmbar no estilo perfume da marca Roja Parfums. Clássico, tá? Óbvio, a carga de cominho é muito elevada. Tá? Mas o que mais chama atenção... São essa laranja e essa tangerina. Essa laranja aqui, cara... Cara, o que que é isso? Treze de dez. Senhores... Senhores... Que motor... Isso é complexo. Logo de início. Âmbar. Beijoim. Resinas. Com laranjas abrindo na sua frente. Tangerinas. Coco. Da onde sai o coco daqui? Não tem nem coco. Coco sai daqui também. Lembrando Maribu. Drink Maribu. Uau. Isso é ridículo. Isso não foi feito por mãos humanas. Treze de dez. Um âmbar complexo. Suculento. Apoiado nas resinas de pejuí. A canela. Um furacão. Gente, que monstruosidade é essa? Que monstro, cara. Poderoso. Complexo. Extremamente alegante. Isso parece que saiu das mãos do Roger. A nível de perfumes como Great Britain. Amber Aude, Absolu Precé. A Good Night Kiss. United Arab Emirates. Guat. Tudo da marca Roger. Majestic Aude. Isso aqui poderia se chamar... É... Se fosse do Roger. Um Amber... Amber Orange. Amber Orange. Amber Orange. Mas essa marca já tem, né? Um Oude Orange. Intense, né? Cara... Tem uma marca que sabe trabalhar com laranja. É essa marca, cara. Oude aqui nunca é desafiador. É sempre bem agradável e polido. Um perfume altamente complexo. Com muita definição, tá? Com muita definição. E... Patchouli, Neroli, Groselha. Agora tô sentindo a Groselha. Nuances preta. Talvez Groselha preta com... Com Neroli. Com flores. Que que é isso? Gente do céu! 13 de 10. Perfumes. Sem palavras. Um dos melhores perfumes testados esse ano. Amber Intense. Da marca Fragrância do Boa. Vai da qualidade das notas. Tá muito refinamento. Né? Tá acima até mesmo na perfumaria de nicho. Essa laranja tem uma definição monstruosa. Eu acho que até John Claude Elenar. John Claude Elenar. Se pegar um perfume desse... Que laranja é essa? Cadê meu Terre d'Hermes? Chama lá meu Terre d'Hermes. Não, 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 John Claude. Não deu, não deu. Essa laranja aqui não deu pro Terre não, querido. Essa laranja aqui ó. É 12k de resolução. 12k de resolução. Abre um pomar. Abre um pomar. Uma laranja sendo fenestrado. Pro mundo da laranja. Dentro da laranja, da casca, da fruta, de tudo. E vem o cominho. Bum. A laranja já veste uma gravata. Pimenta, tangerina, couro. Que é o açafrão. Um couro doce. Juntos já vem groselha preta. Com neroli. E flores que dá um tom de drink maribu, de coco. Coisa tropical. E atrás o âmbar. Mas aquele âmbar gostoso. Aquele âmbar agradável. O âmbar resinoide. O que estão falando? Tão gente pegando algo fecal. Não tem nada fecal aqui. Meu nariz sabe o que é fecal. Toca balsâmico. Acertou. De uma forma especial. Um perfume muito especial. Pra lá de especial. É isso aí. Na primeira borrifada. Doce com laranja. Na primeira borrifada. Doce com laranja. Bastante embriagado. Sim, é isso mesmo. Tem embriagado. Starquilada. No sim. Resinas. A rosa e jasmin. Na nossa destaque. Sustenta a doçura. Isso. Tem bastante gente elogiando aqui esse perfume. Fragrante, cara. Segundo o cara falando aqui. Isso é um negócio fecal. Não tem nada de fecal. Absoluto ou leçoada. Maison Francis Cookedian. Tem fecal. Tem aquela coisa fecal. Esse perfume não tem nada fecal. Sei de onde tiraram essas coisas fecal. É cada nariz uma sentença. Uma laranja cítrica. Suculenta. Isso. Uma laranja cítrica. Suculenta. Pois o cítrico desaparece. Não demora pra esse cítrico desaparecer. É tão forte que esse estete que me deu dor de cabeça. Sim. Ou depois deu náuseas de tão forte que é. Estou falando. É muito forte. Ah. Falei pra você. Não é nem 500 e nem 700. 810 dólares por 100 ml. É quase 1000 dólares esse perfume. Vale cada centavo. Ah. Do Zayas. Meu parceiro. A Belintense é um retrato do distante oriente. transmitindo uma sensação de mistério e sensualidade. Este elixir extremamente elegante e construído sob um acorde de âmbar superior. Impulsionado pela presença onírica de um precioso e raro ou divino de si. Zayas sempre com as melhores resenhas do mundo. A fusão harmoniosa e arredondada no coração por nuances picantes sutis florais e subredades. Para finalmente sucubir numa base dourada de resina e almíscar. Este âmbar é feito para reis. Sim. Este âmbar é feito para reis. Concordo absolutamente. Um tesouro olfativo nascido na natureza. Elaborado na França como uma ilustração olfativa das mil e uma noites. Perfeita. Zayas. Um dos maiores colecionadores da perfumaria de nicho, na minha opinião. Não pela quantidade, mas pela ilustre e onírica qualidade da sua coleção. Descreveu perfeitamente. Um âmbar digno dos reis. Um perfume que vale cada ml. Um treze de dez. Um dos maiores âmbares da perfumaria. Mostro dos monstros. Amostras deste perfume, ligue na descrição do vídeo. Um frasco, ligue na descrição do vídeo. Tá bom? Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o like, aperta o sino e perceber as notificações. Os melhores âmbares do mundo. Âmbar Intense da marca Fragrância do Bois. Um âmbar para os reis. Se inscreva neste canal. Canal Pontecário. O primeiro e o maior canal da perfumaria de nicho no Brasil. Eu vou ficando por aqui. Esse é treze de dez. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau. E aí